Porque a gente vai falar agora sobre o maior evento de finanças e investimentos da América Latina que aconteceu ontem em Balneário Camboriú para mostrar as oportunidades que o Estado oferece tanto para investidores iniciantes quanto para os profissionais. E o Alexandre Mendonça entrevistou os principais palestrantes. A gente mostra para você agora. É o Grupo ND na décima edição da Money Week que aconteceu na Expo Centro em Balneário Camboriú e que trouxe muitas informações de grandes investidores, grandes empresários, políticos. E claro que Santa Catarina acaba trazendo também esse polo de investimentos do mercado financeiro de São Paulo aqui para os catarinenses. Até tem uma frase que foi bastante dita aqui durante o evento de que trouxeram a Faria Lima, os grandes investidores, para Santa Catarina. E a gente vai acompanhar agora alguns trechos, principalmente com o CEO da EQI Investimentos que realizou esse grande evento aqui em Balneário Camboriú, Juliano Custódio. Eu acho que a gente está numa construção, tá? O brasileiro há 10 anos atrás não queria saber de política. Hoje o brasileiro está antenado na política. Agora falta o próximo degrau, que é entender de economia. Se você entende de economia, você consegue cobrar melhor esses políticos. Porque daí você consegue entender se o que o político está falando é verdade, não é, se ajuda, se não ajuda. E o terceiro passo é, sabendo de política, de economia, você começa a investir melhor. E a gente está trazendo o dinheiro para cá. Porque aí eu começo a fazer, quem sobra dinheiro, conhecer quem precisa de dinheiro. Então quem está sobrando vai investir. E quem está precisando para crescer a empresa vai pegar o recurso de quem quer investir. E essa junção do empresário que precisa de dinheiro para crescer seu negócio com o investidor que tem dinheiro sobrando e precisa rentabilizar, essa união é que gera riqueza. É, a Santa Catarina está se demonstrando um grande mercado regional brasileiro para investidores. No que isso pode mudar aqui no nosso cenário econômico em Santa Catarina? A EKI faz uma pergunta aqui em Balneário. Por que isso é importante? Se você olhar o mercado financeiro do Brasil e o PIB do Brasil, o PIB do Brasil está 40% no Rio São Paulo, 60% nos demais estados, que é o que a gente chama de mercados regionais brasileiros. O PIB do Brasil já não está mais concentrado em Rio São Paulo, ele está espalhado no que a gente chama de onças brasileiras. São estados pujantes e organizados, que crescem em cima da média nacional e têm boa estabilidade institucional, como por exemplo, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás e Paraná. São as onças brasileiras. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente precisa descentralizar o investimento e a cultura de investimentos do mercado financeiro brasileiro da Faria Lima para os polos regionais. A décima edição da Money Week também falou muito, claro, de inovação e de humanização. Afinal de contas, como é que vai ser o banco do futuro, hein? Eu acho que cada vez mais vai ser tudo muito fácil, muito de uma palma da mão, né? Vamos pegar o caso do BTG Pactual. Através da tecnologia, pode oferecer esse serviço exclusivo, essa plataforma de produtos completa, que antes era só acessível com uma fracela muito pequena da população, para toda a população brasileira. Você não falava com um gerente que era especializado. Quando você está numa plataforma tecnológica, você pode falar sempre com o especialista no assunto. É de investimentos? É de ações? É do cartão de crédito? É da conta internacional? Você consegue sempre estar falando com alguém que é especialista e vai conseguir te dar o melhor conselho. E você, conjugando isso com tecnologia e agora inteligência artificial, acho que cada vez mais a experiência do cliente vai ficar mais fácil e mais encantadora. E agora a gente vai fazer uma análise do cenário político-econômico em todo o Brasil. Nós sabemos que impacta muito diretamente a população e principalmente a população mais pobre, de classe mais baixa. Nós estamos perdendo algumas oportunidades de ouro. É consequência do tipo de governo que temos e da relação que se estabeleceu entre executivo e legislativo que acaba privilegiando esses gastos ineficientes, tanto por meio de emendas parlamentares como por meio de transferências diretas que não dão, por exemplo, ao cidadão a perspectiva de produzir, de sair da assistência social para ingressar no mercado de trabalho. Não sou contra a assistência social para quem precisa, muito antes, pelo contrário. É necessário que haja esse resgate das pessoas que mais precisam, mas é preciso que haja uma visão de que essas pessoas não podem sobreviver eternamente do Estado. E elas também não querem isso. A Margaret Thatcher, bem ouvido aí, que toda hora é represado porque ele é permanentemente atual, dizendo o seguinte, o governo não é uma entidade lucrativa, vive dos impostos. Nós temos de aplicá-los bem. É o que o Brasil não faz. Você não compra móvel novo para o palácio se você está sem dinheiro. O Brasil é um país muito pujante e com muitas riquezas a explorar. O Brasil ainda não explorou o subsolo como convém. Um dia vai explorar. O Brasil é incapaz de traçar uma política sensata para o turismo. E o Brasil não tem que se preocupar, para dar um exemplo, com o turismo exterior. Nós não precisamos dos europeus. Nós precisamos que o catarinense vá ver a Amazônia, que o amazonense vá ver as cataratas do Iguaçu. E muita gente cometa também, como é que funciona a cabeça de um investidor, né? Empresas vão para a Bolsa porque elas têm planos de crescimento e elas querem acelerar esse crescimento. Então elas vão para a Bolsa porque elas vendem as ações e falam, olha, eu tenho uma empresa aqui que vende calçados em um estado e eu quero crescer para outros cinco estados. E para isso eu preciso de uma quantidade de dinheiro e você quer ser meu sócio, eu abro uma parcela da minha empresa para você. É melhor eu ser um pequeno dono de uma grande empresa do que um grande dono de uma pequena empresa. Então existe essa abertura e aí os investidores que se interessarem colocam dinheiro nessa empresa. É bem essa lógica no mercado de ações. Hoje a gente olha para a Bolsa dessa mesma forma. A gente busca as empresas que têm bons planos com objetivo de longo prazo e a gente olha de acordo com os planos que elas têm. As pessoas que estão lá tocando esses planos e onde elas querem chegar, a gente avalia se o preço para virar sócio delas vale a pena. Aqui dentro da Money Week está ficando muito claro para todos nós, principalmente aqui para os jornalistas, é que educação para empreendedorismo e principalmente educação financeira é a grande solução para o Brasil. Para que o Brasil possa realmente trilhar o caminho do desenvolvimento. Eu fico muito contrariado quando vejo jovens tendo como grande visão de futuro prestar um concurso para ter estabilidade. E um país só desenvolve com empreendedores. Quando eu fiz faculdade, já tem 40 anos, o Brasil representava 4% da economia do mundo. Hoje representa menos de 2,3%. Então o Brasil se transformou no país do crescimento medíocre. A educação financeira é muito importante. O brasileiro vive endividado porque não aprende a fazer conta adequadamente na escola. Olha, eu posso dizer que a IKI não é tão somente uma empresa de investimentos, mas ela acaba sendo uma empresa que ela proporciona experiências para aqueles que buscam alternativas, alternativas não só no mercado financeiro, mas, por exemplo, Balneário Camboriú. E o Juliano e toda a sua equipe são muito bons nisso. Eles têm captado oportunidades e trazido pessoas de outros lugares. Isso traz a nós um ecossistema interativo, criativo, inteligente, que acaba fazendo adesão a outras áreas, como inovação, como turismo. Então os grandes eventos, vou te dar um exemplo. Balneário Camboriú se tornou a primeira vinda do presidente da Argentina do Brasil, foi a Balneário Camboriú. Os maiores eventos hoje da América Latina estão acontecendo aqui na nossa cidade. Eu acho que o catarinense precisa acreditar antes de qualquer coisa nisso, de acreditar nele e ter a total noção e a certeza de que ele está num Estado com potencial absurdo e que o Brasil já reconhece como isso. Então acredite em você e, obviamente, acredite no seu Estado, porque tem muito potencial e eu sou um cara extremamente apaixonado por essa terra e quero e tenho negócios aqui.